Olá, Olá pessoal, eu sou o Zéus Lene Corrêa. Hoje eu vou apresentar para vocês o apartamento jornalista esportivo aqui na Morar Mais 2017. O nosso ambiente, apartamento jornalista esportivo, a pegada principal aqui foi a inclusão social proporcionada pelo esporte, retratada no painel grafitado com a arte do grafiteiro André Ditt. A gente usou o painel para retratar o conceito de inclusão social proporcionada pelo esporte. Também outro conceito muito presente na Morar Mais, que é a brasilidade, retratando nesse painel cena de atuação de nossos atletas. O próprio conceito da inclusão social da arte do grafite foi retratado, foi uma forma de valorizar essa arte também. É muita satisfação estar aqui nessa Mostra Morar Mais, é a segunda edição que eu participo e eu estou introduzindo o grafite aqui no projeto da arquiteta Zéus Lene. A pegada foi mais a gente colocar a expressão do brasileiro, a brasilidade e o movimento dos esportes, entendeu? Trazendo os principais atletas do Brasil aqui para dentro do ambiente do jornalista esportivo. Hoje nós tivemos um bate-papo com o grafiteiro André, que foi quem ajudou a trazer toda essa arte do grafite no nosso espaço. Quem quiser conhecer mais um pouco sobre o meu trabalho, gente, meu celular é 991-32-6931. É só me seguir no Instagram, Zéus Lene Corrêa Arquitetura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho